Eu passava em Arco Verde, que é a minha cidade, para Ixu, para ensaiar com Luiz Gonzaga, e fiz questão de só entrar em Arco Verde quando fosse sucesso, quando fosse realmente sucesso, para o povo reconhecer o meu trabalho. E com 28 anos, parece, eu voltei, e aí sim, eu digo, agora já dá para eu chegar. Aí fui para a casa de uma tia, de quem eu amo muito, que era muito parecido com a falecida minha mãe, e a Zezé, que é minha prima, muito fofoqueira, foi correndo e foi dizer, essa senhora, que já era uma senhora, mas muito bonita, de linda, maravilhosa, a coisa mais louca do mundo. E ela chegou na porta, quando me viu, baixou a cabeça, ficou com a cabeça baixa. Daí a pouco ela olhou para o relógio assim e disse, ô Zezé, vem dar um copo d'água aí. Sem falar, não falou comigo, não falou nada, e foi embora. Aí eu comentei com a minha tia, eu digo, ô tia, olha para aí, nem se despediu de mim, bebeu a água e foi-se embora. Peguei o gravadorzinho, que eu andava com o gravadorzinho, para essas coisas eu resistava. Aí cantei para a Gonzaga, contei a história e cantei para a Gonzaga. Aí ele disse, bem feito, E essa eu vou gravar. Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Passa a foninha, eu quero ver Eu vou me despedir de vocês E vou ficar com certeza com saudade Desse momento delicioso que a gente tá passando junto Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já sossega o coração Que esse amor renascerá Vai se um dia mais vem outro Aí então, quando ele voltar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Passa por ele! Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já sossega o coração Que esse amor renascerá Vai se um dia mais vem outro Aí então, quando ele voltar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Tchau! Um beijo pra vocês! Foi muito legal! Tchau!